Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. Só lembrando que a listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. E a minha dica é para você que quer aprender inglês e não quer sair de casa. Vou indicar para vocês o curso de inglês para iniciantes a um clique de distância. Inclusive pela riqueza de detalhes e fácil compreensão. E claro, com mais de 500 minutos de estudo para você sair de vez do nível básico. Nesse curso você encontra 37 videoaulas de 6 a 35 minutos com PDF, áudio, quizzes, mais de mil frases prontas para colocar no aplicativo Enki e certificado de conclusão. As aulas abrangem todos os temas e assuntos desenvolvidos para alunos iniciantes de inglês. Estudando diariamente, você conseguirá compreender a fundo como o idioma funciona, entender as frases mais básicas do inglês e dar seus primeiros passos. E tudo com acesso vitalício. E o legal é que você pode fazer seu login na área de membros gratuitamente, visualizar como tudo funciona antes de comprar. Eles se comprometem a reembolsar o valor investido integralmente. Curtiu? Eu curti a beça! Então vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa saber mais. Inclusive, também vou deixar o link de acesso para você que possui inglês intermediário. Bora então aprender o idioma mais falado do mundo? 5 de abril estreia Coded Bias. Esse documentário investiga o viés dos algoritmos. Depois que um pesquisador de MIT Media Lab descobriu falhas na tecnologia de reconhecimento facial. E aí, está gostando das novidades do mês? Então, já curta o vídeo e se inscreva aqui no canal. E claro, não esqueça de ativar o sininho, porque o YouTube não está notificando os fãs do canal quando tem vídeo novo por aqui. Muito obrigado do fundo do coração pela força. Reunião de família parte 3. A vida financeira da família McEllen não vai nada bem. Mas o que não falta é amor. Juntos, eles vão enfrentar desilusões, perdas e adversidades nessa temporada. E teatros alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho